Pela portuguesa de das portas E vai ver um chapéu sensacional que o Caio meteu no zagueirão do Juventus, ó Tirou pra lá, tirou pra cá, e lavou uma bomba de atensado Vamos ver de novo Caio comando de ataque, nosso amigo telespectador escolhendo um gol bonito Na jornada de hoje, do nosso gol, grande momento do futebol Caio, portuguesa 2, Juventus 0 E agora o momento Chevrolet, trazendo pra você tigre e concessionária Chevrolet da Rodolfanato 411 Ali você encontra o Gilmar do Santos Neves, um dos maiores goleiros do mundo de todos os tempos, sem dúvida alguma Você diz que jogou futebol, e o Gilmar lhe dá um desconto especialíssimo na compra do seu carro zero usado da linha Chevrolet Rodolfanato 411, concessionária Tigre E o Gilmar faz uma sugestão Grandes defesas dos goleiros na história do futebol brasileiro E a gente vai na história de buscar a estreia de Ronaldo no Corinthians É isso aí, você chega na Tigre, fala com o Gilmar E tem um desconto sempre especial, basta você falar que jogou futebol Fala que foi craque, né? Isso ajuda bastante Olha o Ronaldo estreando no Corinthians em 1978 Você viu o chute de Edivaldo, a defesa Agora você vai comprar o chute de Luiz do Lê Na entrada, o Lê jogando pela equipe do São Paulo Lá que defesasse, ó, espetacular Ronaldo Garotinho revelado pelas equipes de base do Corinthians Estreando contra o São Paulo, ela deu sorte O Corinthians contra o São Paulo por 2x1 Foi o dia 27 de fevereiro de 1988 E ele defendeu também um penal, cobrado por Dario Pereira Aí, Dario Pereira Hoje ele dirige as equipes de base do São Paulo Futebol Clube Vamos ver de novo, né? Ronaldo, estreando no Corinthians É o momento de Chevrolet pra você Trazendo o Tigre, concessionária Chevrolet Rodolfanato 411 Muito bom E agora o programa gol traz um momento mágico do futebol As mais lindas faltas cobradas Por esses extraordinários jogadores brasileiros Dá só uma olhada Ó o Godonelinho, ó Começamos bem, hein? Que golaço sensacional Que efeito a bola pega Faz tempo esse jogo 1976 O Brasil ganhou de 2x1 Os dois gols foram feitos de falta Esse aí, o primeiro marcado pelo Nelinho Que golaço O Danilo tinha um efeito na bola impressionante E agora o do Zico, ó Os gols de bola parados Os dois gols de falta Brasil 2, Uruguai 1 Depois desse lance Você vai ver o jogo do Náutico com o Fluminense O Rivelino fazendo o gol do Fluminense Ele é do Náutico, ó de 3x1 do Fluminense Olha o golaço de falta do Riva Ó o Chibum, Chibum Bum, é sensacional É o ano de 1976 Riva no clube, fazendo o gol de falta Outro mestre na cobrança de falta De cá Olha só, de cá Jogando pela portuguesa Que perfeição De pé direito Portuguesa jogou de somente de 3x0 É o ano de 1976 Olha o Badeco abraçando de cá E ó, foi um golaço, hein? Mas é coisa da Polícia Federal Repetição do lance pra você De cá pela portuguesa em 74 E o Ailton Lira, hein? Você lembra? Grande jogador de ver os seus gols aqui E vibra com a gente Ele delira Ailton Lira, Corinthians 1, Santos 1 Golaço da Ailton Lira Jogando pelo Santos Isso aconteceu na temporada de 77 Canhadinha boa, hein? Na gaveta do goleiro No Corinthians E o goleiro falta do Pelé Tem gente que quer ver, ó Sabe por quem foi? Contra o Juventus Pelé também bate a foto De como batia o rei do futebol Gostinha tudo direitinho, certinho Santos 4, Juventus 0 De 67, Pelé E o Zenão? Olha o Zenão aí, ó Guarani 2, Vasco 1 O presidente de Pará pediu esse gol aí O Zenão, quem é que não é, né? Que golaço A live do Guarani estava bonito Na temporada de 78 Acabou no final ganhando o título Zenão, sensacional E o Éder? Olha a bomba do Éder, ó Só vale o gol de parada, né? Se a gente tem o outro atrapalhamento Atlético 2, Botafogo 0 Foi em 1994 Uma bomba do meio da rua do Éder Onde outra vez ela bate com um fuguete Com uma velocidade impressionante Parece uma bala, ó E o Neto? Esse gol aí foi um dos mais bonitos É um dos mais solicitados Do arquivo da Rede Bandeirantes Televisão Foi em 1991 O Corinthians caiu Do Flamengo de 3 a 2 Esse gol de volta Ficou na história Neto! É claro que o Corinthians Tá falando E o Marcelinho Tá aí, ó Marcelinho Dezinho de ouro Esse é o jogo do Corinthians Com o Palmeiras de 95 Que golaço Sensacional A alegria do Marcelinho, ó Como ele vibra Cada gol, né? Da mesma maneira É claro que nós vamos repetir A bola pega um efeito Fantástico E vai lá dentro Na gaveta do goleiro do Palmeiras O 95 foi realmente O ano do Marcelinho Contra o Palmeiras É outro jogo do Palmeiras E o Corinthians Agora no mês de agosto O Corinthians Deu um gol de 2 a 1 E outro gol sensacional Do Marcelinho Essa bola Passou relando Os dois paus Do travessão E o pau direito do gol Vamos repetir pra você ver Prestando atenção Onde é que essa bola Entrou na cobrança De falta do Marcelinho, ó Dá uma olhada Certinho, né? Ó, bem no linho da Coruja De falta um grande gol De falta Que tá aí pra você No jogo Brasil Holanda Na Copa Os Estados Unidos E o Brasil Ganhou do nada De 3,3 a 2 Esse gol de falta Realmente mexeu Com a seleção brasileira Mexeu com todo o Brasil Um golaço branco A bola pegou no pé da trave, ó Pegou no pé da trave Entrou De trás do gol Dá pra você conferir direitinho Que essa bola pegou no pé da trave Entrou Rio Branco, Brasil Daqui a pouquinho Você acompanha aqui na rede Bandeirante Televisão Palmeiras e Ferroviária Direto de Araraquara Com a transmissão Sempre Vibrante Do Luciano do Vale Depois tem São Paulo Rio Branco Com o Jota Júnior Vamos dar uma conferida Agora através dos tempos Nos jogos entre Palmeiras e Ferroviária São Paulo e Rio Branco Pra você Deu pra ouvir daqui O Lelis pedindo a bola Pro Bonamigo Olha o levantamento Pro Sandoval Marcelo matou Invadiu Bateu GOOOOOOOL Marcelo Carioca 38 minutos Essa é do Zé Não GOOOOOOOL O artilheiro Outra vez 39 Marcelo Carioca Tá aí a primeira participação Do Caio Boa bola na direita Pro KT Chega bem O São Paulo Tá impedido Bandeira disse que não GOOOOOOOL É do São Paulo Se livrou da bola Meteu lá pra frente Belo toque Palinha Saiu de trás Invadiu Vai empatar o jogo Palinha Vai fazer ou não vai Vai ou não vai GOOOOOOOL Empata o São Paulo No Marumbi E o primeiro gol do Palmeiras É marcado por Pedato As duas camisas estão iguais Daí no preto e branco Transição original pra você Palmeiras o mais clarinho Bola batida pelo jogador Lateral direito do Palmeiras Onde Miro Na sequência Pedato entra pra fazer Um a zero pro Palmeiras Depois o Pedato se transformou Também em treinador de futebol Né Pedato E hoje Acompanha as jornadas esportivas Da Bandeira Você vai ver daqui a pouquinho Entre a missão do Luciano do Vale No jogo Palmeiras de Ferroviária Direto da cidade de Araraquada No Campeonato Paulista Agora você acompanha O gol do jogador Reinaldo Pegou a bola rebatida Na entrada grande A ferroviária venceu O arqueiro do Palmeiras É a Lunião E fez um pra ferroviária Um pra sociedade esportiva Palmeiras Jogo do dia 29 de maio De 1975 Daqui a pouquinho Tem mais pra você Ao Pedato de novo Vai chutando na entrada Da grande área O Ney chegou pra concluir Aliás o Ney começou jogando Na ferroviária de futebol De Araraquara Depois veio pra sociedade Esportiva Palmeiras E está o Ney Fazendo um gol Contra o seu ex-time A ferroviária de futebol Camorada do Sol Você já acompanhou Olha só pra não perder a ordem O Pedato fez um a zero O Leinaldo empatou um a um Ney fez dois a um E agora o Wagner Vai fazer dois a dois Ó Wagner Levando o Ademir Daguez Você viu o Ademir Daguez Jogando com a 10 do Palmeiras Aí Wagner Ferroviária dois Palmeiras dois Era um grande jogo Em grau de 175 Do arquivo da banda Pra você Matando saudade Agora vamos ver O gol de Luiz Pereira Luizão Pereira Veio do Sol Você não acaba Jogar pra sociedade Esportiva Palmeiras Aí Luizão Pereira Zagueirão fazia gol Um atrás do outro Lugoraste de cabeça Luizão Pereira 3 a 2 O Palmeiras voltava Outra vez Vai comandar o placar Mas não ficaria nisso não Ferroviária brilhante Correndo atrás da bola Ao final do jogo Chegaria um empate Contendo de Laerte Estabelecendo o placar final Palmeiras 3 Ferroviária 3 29 de maio de 75 Daqui a pouquinho tem mais Palmeiras 29 E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto